Oi gente, boa noite. Eu sei o que eu tô fazendo, eu sei que vai ficar travando porque meu celular não é dos melhores, não é um iPhone, mas também não tá travando agora mesmo. Então eu já peço desculpa se o vídeo ficar travado, é por conta desta Benson que está com defeito, não sei o que é, mas sei que tá com defeito. Vou mostrar pra vocês o que eu tô produzindo, tô fazendo um square desse, nesse modelo. Eu já fiz nove modelos desse, ele é pra fazer um cardigan, manga longa, cardigan sim, vamos dizer, um sobretudo, um casaco, vários nomes tem. E aí eu estou confeccionando aqui, eu vou mostrar pra vocês, daquele estilo que vocês gostam, né, quando eu mostro a foto no fundo, o modelo que é ele, certo? Eu tô fazendo algumas alterações a pedido da cliente, certo? E eu vou falar pra vocês qual é as alterações que ela vai querer. Prontinho, minha gente, esse é o modelo base, certo? O que a cliente vai querer alterar aqui? Pronto, ela pediu ele no mesmo comprimento, porém, nas bordas ele vai estar ondulado, ele vai fazer tipo aqueles babadinhos assim, ó, de tricô, né, que tem os modelos de cardigan e tricô. Pronto, ela pediu ele com as ondinhas na ponta. E a manga, ao invés de ser modelo igual esse, né, ou morcego, perdão, manga morcego, ela quer mais apertada e também com voltinhas, né? Vou fazer o acabamento de ponto tombado e embaixo aqui eu vou fazer alguns leques pra que ela fique com ondinhas. E vai ficar, já tô quase finalizando, eu já estou aqui na metade da base das costas, falta uma parte pra essa base da frente, que é essas duas pontas aqui que fecha, né, e vai ficar perprodução e eu tô bem tranquila em relação a isso, né? Pra vocês continuem acompanhando, né, peço que vocês continuem acompanhando que eu vou logo, logo, tá? Enquanto isso eu tô aqui na produção em plena 8h40 da noite de sexta-feira, dia 15 de julho e vou trazer pra vocês o resultado em breve, tá bom? Quem mostra no conjunto colo o resultado da rifa, comenta aqui, vamos engajar esse TikTok aqui, meu povo, cuida!